Olá meus amigos e minhas amigas do canal Osinhas Ideias Criativas Estamos com mais um vídeo dessa ideia hoje eu trouxe aí rapaziada Uma caixa de papelão e com papel pardo aí a gente fez esse trabalho incrível Dois materiais apenas hein Ah Osinhas dá pra decorar com papelão a casa? Eu tenho vários vídeos mostrando que dá pra decorar a casa, deixar com cara de mansão Usando papelão hein, utilizando papelão hein Vários projetos tem no canal aí, entra na parte de vídeos Vocês vão ver que dá pra deixar a casa linda, linda, linda Gastando quase nada, papelão tem em qualquer lugar né galera No mercado, nas lojas, papelão você encontra em qualquer lugar Então pegue esse passo a passo, esse vídeo tá incrível hein O vaso aí tipo imitando o cesto aí, ficou coisa linda hein A minha esposa que a Patrícia Moser já amou, ela adorou né Então isso já é um ponto pra mim Espero que vocês gostem desse vídeo aí Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda E não esqueça de ativar o sininho galera Toda vez que chegar com um projetão desse jeito aí, 100% aí Vocês vão ser notificados aí de imediato tá bom? Grande abraço e vamos junto! E nesse projeto a gente vai utilizar aí essa caixa de papelão aí ó Vamos fazer nosso vaso, uma caixa de papelão comum aí como vocês podem ver Vamos aí colar aí Essas abas dela pra dar um reforço na superfície da queda do vaso aí Vamos colar com cola quente essas abas aí né Olha aí, é bem fácil de fazer Esse vaso é muito fácil esse projeto hein galera É muito fácil de fazer, é uma verdadeira obra de arte Fica lindo aí ó Vou colar essas abas aí pra dentro pra dar um reforço no vaso né E vamos dando sequência no processo aí no projeto É incrível esse projeto hein Um projeto aí que eu elaborei aí em dois dias Eu elaborei esse projeto aí Pra deixar a casa linda decorar gastando quase quase nada hein Com um papelão Que aí muitas das vezes ia estar no meio ambiente aí A gente tá reciclando e criando uma obra de arte pra embelezar o nosso lar né Quem não gosta de ter uma casa bem adornada, bem caprichada, bem decorada né Todo mundo Então pega esse passo a passo dosias ideias criativas aí Que tá muito fácil, fácil, fácil Os projetos que eu trago aí é muito fácil de executar tá É muito fácil mesmo Pega a visão que o tempo não para e o barco não espera e vamos juntos Agora eu cortei aí tiras de papel pardo aí ó Amassei bem E vamos trançar essas tiras aí né ó Vamos fazer várias tranças aí né Bem fácil de fazer também, não tem segredo nenhum Eu cortei as tiras Vou enrolar as pontas aí Vou começar a trançar Cortei, amassei bem amassado É importante amassar tá galera Que é melhor de você trançar o papel Se você não amassar fica, não dá o aspecto de cesto lá né Olha aí E vamos trançar aí Muito fácil, muito fácil de fazer também né Não tem segredo nenhum Qualquer um sabe fazer uma trança assim Eu não sou muito prático em trança Mas consegui fazer várias aí Pega a visão galera Vamos junto Não esqueça do like Não esqueça do like Não esqueça do like Agora vamos colar aí na cola quente aí né Todas as nossas tranças aí Na sequência aí Como vocês vão ver no vídeo Não tem segredo nenhum tá Passando cola quente Vamos colando Sempre esticando elas Pra ficar Bem alinhadinhas Tá bom Bem fácil de fazer Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.